Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho o bloco do urso já foi e o bloco do caixão já foi não mas a questão é só que o shape aí para as meninas analisar vai ser outro dia hoje eu não tenho cheio para isso não é o frango ainda a partir de hoje 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 é 19 de julho daqui um mês vai estar melhor espera aí vai estar melhor se não tiver melhor vida que segue vai embora entendeu pai não é não pedro falei é sim vou ter que ter evolução vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte não pai vai ter que sacar não vou fazer um desafio não só um desafio não fazer um desafio eu sou o cara de desafios tá ligado que eu sou marqueteiro irmão vamos fazer o seguinte ó dia 24 agora hoje é dia 19 de julho dia 24 agora tem meu show no Pacaembu quero ver todo mundo colando lá show do MC LAN drive-in primeiro show de funk em São Paulo depois da pandemia todo mundo putaria drive-in carro rolando som enfim Pacaembu é o seguinte drive-in como é que funciona esse cara vai de carro o pessoal vai no carro e curte dentro do carro e o som sai pelas ondas sonoras do rádio enfim é Budweiser organizando obrigado Budweiser pessoal da escola também Ambev tamo junto obrigado de coração é o seguinte caraca os cara tem outro patamar mano tá tá saiu até na Globo o show saiu na Globo obrigado Globo por estar de onde eu vou estar lá anunciando um desafio para o Toguro ao vivo em cima do palco não calma pai vai com calma pai ele não sabe o que eu vou falar para ele no dia 24 momento de tensão drama suspense pessoas chorarão o Toguro Thiago não Thiago você vai sofrer as consequências dia 24 tem um desafio caraca eu pareço linha direto cara então vamos analisar o chefe dele de camisa tá bom vai não tá legal não tá bom vai tá melhor que eu velho falar para cima não tô magrelo velho não pai tá tendo corso no peito não tô me sentindo uma pessoa pelada velho só costumaram tirar cabise aqui não pode me olhar me olhando que estranho né no show não tem um monte de mulher te olhar mas ele bota o óculos já era não tem mas só que lá eu sou um personagem né mano sou MC lá que eu tô sendo cai o cai é meio tímido né não sei se caiu levanta eu tô olhando para a câmera para você tá ficando meio pá né vamos lá tímido do sul deixa eu começar eu sempre vi seus vídeos seus clipes e não sei se isso é bom mas não é bom mas tá tá bom vai não é bom pessoalmente ele parece ser maior né eu gostei eu paguei ela eu paguei ela para falar isso eu paguei ela você não deixa ela para depois ela tá com cara de eu acho que vai me detonar vai não é sério 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 é pai então não tô burro para ver lá meu pé eu tô filmando para não quando você casa o pé dele é bonito 35 não é bonitinho para então é né é melhor esse abdômen mas eu não tenho muita perna não tenho perna não tem muita perna tem que treinar treinar é que eu jogo bola mas eu não tenho não tenho perna ainda tem que me ajudar nisso eu também jogava sério o que ele era goleira é sério mesmo eu fui de sal olha próximo contra que eu fiz aí então você é goleira do meu time ai fechou essa ninguém sabia não ninguém jogava eu ganhei por dois anos eu ganhei handebol também ganhei dois anos seguidos na duca de caxias cinco quilômetros e quatro quilômetros correndo a pé mesmo sim e aí pai tá achando que mansão mano não tem pessoa que treina a pressão ficou maior ainda agora né legal da hora tem que treinar tem que mostrar então você vai ter que me ajudar nisso ajudo fechou fechado fechou sem moleza fechou então moço do ano você não é você e a senhorita não primeiramente quem é a senhorita com esse sorriso aí se apresenta na camila tenho uns três anos só de ortolândia são paulo ortolândia de interior de são paulo isso chover só não tem que ver e o pé e o pé e o pé dela eu já tinha visto quantos anos eu não sei porque eu tenho eu vou falar pra vocês no canal eu tenho uma fissura por pé de mulher eu pergunto não sei porque eu não sei o porquê eu não sei o porquê tipo assim tem homem que gosta eu gosto de olhar gosta de sorriso mas é porque eu eu desde criança quando eu vejo uma mulher com o pé feio eu já quebra meu eu também já quebra é você tá ligado eu não sei como explicar isso acho que é do mesmo jeito que mulher quando vê um homem com bafo alguma coisa do tipo derrubar a brisa eu quando vejo uma mulher com o pé vai ser legal um pé bonitinho os meninos eu gostei acho que só precisa definir um pouco mais mas tá evoluindo tá obrigado camila de ortolândia prazer agora chegou a falar e como é o nome como ela é a rola sabe que eu percebi para esquecer a palavra só que eu percebi até comentei com o baroni pai estava olhando diferente para ela não tava eu vi pai como assim eu estou de zona tá eu estava aqui treinando ele é uma olhada diferente eu olho normal para todo mundo mano eu sou uma pessoa às vezes eu olho com mais timidez para umas pessoas às vezes não sei é que às vezes é que às vezes é o lado bipolar dele na hora que eu sei que ela falasse não sei nada eu estou falando deixa eu ver se eu monto tá feitinho agora eu vi o pé também para também quantos calças 36 tá legal vamos ver se eu quero contar na tua misericórdia cadê deixa eu ver deixa eu ver não vem mais pra próxima deixa eu ver cadê deixa eu ver fica parada ai meu deus o que que você acha vai o que que você acha tá com o dedinho machucado que o sapato é apertado tudo perfeito mas o dedinho tá com ó ó ó vem aqui mostra isso daqui mostra aqui ó tava tudo perfeito até isso daqui ó e isso é isso é isso é mas o teu está apertando caramba esse sapato tem que apertar aqui ó isso é o mesmo problema certo é mas tudo bem mas e o shape dele e o shape dele vai vamos lá ele judiou do seu dedinho olha lá bicho agora eu vou pegar pesado tô brincando vida calma você tá ligado né tem que sempre ter uma brincadeira para tirar o que uma teste né da situação não ó acho que tá legal definido o volume legal também é eu acho que em questão de em 30 dias em 30 dias ele eu acho que em questão de um mês você já deve secar olha pai um desafio em um mês para mudar de venda pai eu acho que sim ela falou assim em 30 dias em um mês você consegue eu sei que eu consigo mas ela sabe que eu não vou fazer isso na verdade tipo aquelas pessoas que falam dá para você estourar daqui um mês dá só que eu não quero não quer dizer que você vai estourar mas o que que você acha você consegue ó a outra ali cadê ela fugiu já ela falou que ia me passar um treino cadê a moça tá quase fugindo ali oi eu achei que ela tava rezando a criana a gente atrapalhou não pode falar vem aqui vem aqui por favor ela falou para mim que em quantos dias 30 eu acho que em um mês aumenta eu tô zoando minha filha ela falou que em um mês eu consigo secar só que eu não sei se eu sou capaz disso você sabe o que é se você tá falando que não é capaz aí fica difícil eu tô falando que eu não sei a minha a minha o meu incentivo são vocês é uma coisa de um MC que não estourou ainda chegar no MC que já é estourado e falar eu não consigo a primeira coisa é se o MC pequeno chegasse e me falasse eu não consigo o que ia falar pra ele claro que você consegue vem comigo então vai com a gente e aí Toguro qual foi pai? e aí Toguro então é o seguinte o desafio é o seguinte em 30 dias eu tenho que secar só que eu não sei Barone já começa hoje fazendo cardio vai batendo foto de carro o secar eu não sei mas o GM tem lá o DJ cercado sumiu o GM tem então família se quente já pega embalo hoje tem um cardio o Pedra tem um cardio vamos fazer uma vamos fazer uma análise uma análise técnica técnica né verdadeira honesta vamos lá vamos ver se isso vai ser bom se vai ser ruim né primeiro fica ou lá fica do lado não eu não ia eu não ia fazer ainda tá rolando a corda aí tá rolando a corda ainda você já ganhou você já ganhou o campeonato mano não faz isso com medo ele é competitivo você sabe que você é melhor do que eu não precisa me jogar na minha cara não ninguém é melhor que ninguém você é melhor do que eu 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 conseguiu mexer e o shape da Pedra o que você acha o shape dela pô eu tava elogiando ela agora ela sabe que não é mentira eu tava elogiando ela agora aliás qual que é seu nome mesmo seu nome é Pedra Alexia o nome dela já é forte né nossa eu tava elogiando ela porque tipo assim quantas pessoas que não se incentivam com isso quantas pessoas que não querem ter um shape da hora querem ter um corpo da hora só que as vezes as pessoas não tem incentivo porque as pessoas que eram pra dar o incentivo estão bebendo estão usando droga estão saindo quando não deve sair então tipo assim pra mim é não só a Alexia mas como todo mundo que tá na moça marompa é um incentivo gigantesco então o que que você pode dizer pra mim pra eu não sair dessa disposição que eu tô porque pra eu desanimar é um dois cometi pra você é assim é eu sou muito polar com essas coisas tá ligado então eu preciso do incentivo de vocês vocês são minha meta de vida onde vocês chegaram corpo e beleza aliás dá uma volta aqui dá uma voltinha pessoal olha só viu isso é um corpo de respeito isso é um corpo de vocês sabem então o que que você pode dizer pra mim antes disso você viu você viu não certinho eu não posso falar isso porque tipo assim eu joguei na mão dela o que ela pode dizer pra mim ela pode acabar comigo agora né mas você viu Pedro o tamanho da na onde o mansão baromba e o shape não explicava é verdade tipo uma pessoa que não é atleta é um cara que curte uma música e faz um treino só rapaz e aí você consegue motivar uma pessoa a minha motivação são vocês isso me assusta isso me assusta mas é bom porque motiva a gente também porque tipo um dia eu tô desanimada hoje mesmo foi um dia desses que eu estava desanimada sem querer treinar eu tava de cara já pra dormir e tipo tem alguém do lado então tem alguém através da internet ou por causa da internet que eu preciso motivar então tem amiga do lado Andréia hoje foi a principal aí Andréia eu falei ó tá desafiado você hoje fazer carro como tá passando o brega que você fez agora aqui ela já viu me ferrando pra bater palma ela já quis me ferrar tá desafiado calma só que agora o volta filmou já do análise do seu shape é o seguinte pessoal é o seguinte eu resolvi começar a querer treinar porque desde que eu fiz o clipe com a Anitta esse ano eu fiz o clipe com a Anitta eu comecei a assistir o clipe e falei nossa eu tô muito feio mano pessoal tipo comecei a olhar o clipe tá pro mundo inteiro eu poderia estar com o corpo mais bonito poderia estar mais apresentável fiquei pensando comigo e falei porra não era pra estar assim tipo você sempre sonha um dia fazer um clipe com uma pessoa gigantesca e quando você vira uma pessoa grande e faz clipe com pessoas gigantescas você se olha lá e fala caralho não era pra estar assim ainda e quando eu vejo vocês só me dá mais foco ainda então a sua motivação vai ser essa de quando você vai fazer seus cliques você está do jeito que você queria se ver então tipo ah eu não vou comer isso aqui então eu não vou beber isso aqui e dieta pai como que é na sua vida eu também dieta porque treino a gente treinou legal e como que é a sua rotina de comida olha mano você quer falar real pra você real pai eu sou meio indeciso o Pedro Scooby ele fez eu virar vegetariano por um mês aí eu virei vegetariano por um mês aí eu resolvi num churrasco de um amigo meu e aí acabou a dieta vegana e agora eu tô nessa comendo carne pra caralho essa semana bebi hambúrguer do gordinho hambúrguer do gordinho mesmo que eu não coma lá coma você lá porque o cara gente filma aí mas mano era pra eu estar numa dieta melhor eu confesso pra vocês eu sou uma pessoa que eu tenho cabeça fraca tem a mente fraca eu vejo uma carne um pedaço de carne eu já quero comer vejo uma gordurinha eu já quero comer e desde que eu fui pro Japão nunca mais desde que eu fui pro Japão nunca mais eu quis dispensar uma carne na minha vida não me culpem comecei a comer carne você faz dieta? faça pergunte hein pai perguntei perguntei se treina também quer saber se eu treino? eu tinha uma esperança de que dava pra chegar nesse corpo comendo muito nossa coitado se entendeu a pergunta dele ele achou que dava pra chegar nesse shape sem dieta coitado não dá não meu irmão se ligue pode ser a droga que for pode ser a droga que for a bomba que for deixa de ser besta 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 não caiu nessa não caiu nessa é a cereja eu to tentando descobrir a sua cereja já tem o tempo viu Pedro vai lá pro cê viu a Pela vai no banheiro e fala mano será que é agora? será que é agora? mas não vejo nada é é é Natália a cereja no pulo cê quer ver? quero quando eu acordo lá 8 horas da manhã no frio da porra pra sair fazer cardio vixi inclusive ele vai com o cardio cardio hoje aí ó vai com nós? Ricardo? Ricardo? Ricardo é um cara da hora brigando Ricardo meu Deus do céu Natália cê já viu alguma cê tá dormindo com a pedra lá no quarto cê já viu alguma cena ação suspeita é olha já me questionei já já me questionei agora como é que a agulha passa nesse gude não peraí não peraí 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 já começou errado já começou errado quando você vê é a mesma coisa o tag ele tá convivendo comigo agora é a mesma coisa de eu falar tô guru eu já me questionei sobre o tag porque alguma coisa errada existe não não me questionei não passaria uma agulha no gude dela e pai ela tem uma coisa bonita não tem? sim óbvio ela tá falando que é muita fibra pra ombro como é que vai passar uma agulha aqui ó como é que ela consegue ficar sem? não é que vocês não podem fazer isso eu vou pedir licença meu sonho é ficar assim o apelido dela é mulher pega eu acho que não vou ficar assim porque é uma pedra olha a divisão aqui pai ó isso aqui é uma tora eu nem sabia que existia tanto músculo assim no corpo vamos ver eita não gato ela não vou pegar não vou pegar você tá falando sério? não vou pegar e colocar o dedo você tá falando sério? gente é uma nossa essa é uma reação é mulher pega nossa nossa é mais duro que meus ossos é a mesma coisa que vocês é a mesma coisa quanto tempo você malha mesmo? treina? nove anos não é malhar é treinar né? treinar malhar não, malhar é vaca é treinar treinar o certo treinar o certo é treinar quantos anos? nove vai fazer dez agora esse ano ou ano que vem? ano que vem pessoal dez anos de treino eu não sei se vou aguentar nem seis meses mas tô no foco depois que você tiver bom que você tiver você se olhar no espelho sem roupa e falar assim caralho sem roupa né? no clipe com a Cardi B com o Justin se tiver uma barriguinha coloca uma camisa preta larga você vai se olhar no espelho ah tô bacana mas sem roupa é nada ninguém mas o shape dele Pedra tá bom? tá evoluindo? então ele tem a caixa boa peitoral eu não sei se isso vai ser bom se você é ruim pra você que eu vou fazer o olhar técnico me ajuda me ajuda me ajuda fala pra vocês vozes meus fãs seus fãs estão olhando me ajuda nós somos amigos agora eu fui mó legal com você você tá ligado foi uma pessoa muito tá mas eu sou sincera eu vou se assassinar com você como pessoa tá ok mas eu não tenho preso eu sou sincera vamos lá vai você também apesar de ser um MC de trabalhar na noite assim porque perder noite é perder massa sim ele tá com corpo muito muito bom real trapézio peito já ganhei o elogio dela já fiquei feliz não porque tipo linha de ombro linha de peito tem trapézio o abdômen isso aqui é realmente questão de dieta e tá saindo velho tá melhor que o meu velho tá melhorando é porque começa a secar de cima pra baixo isso aqui vai ser o último né então fazer uma dieta aqui isso aqui limpa fica bem bacana vocês vão me ajudar se você quiser toma aqui a criana é a criana é a criana que fala? é tá certo? falei certo? ou é a criança? é a criana né? é a criana a criana a naná já falaram que vão me ajudar no desafio você também vai me ajudar olha meu próximo clipe é com o Scalifa e eu quero estar bonitão no clipe porque aparecer parte dos gringos feios não dá eu ajudo mas não quero que você passe vergonha não é louvou a sinceridade que ela falou que tem eu tenho é o goro me chamou aqui eu ia lá saber que eu não falo olha olha pessoal então é o seguinte se daqui a 30 dias eu não conseguir eu juro que eu tentei eu vou desativar meu Instagram se não conseguir porque a vergonha vai ser grande vou tentar virar fazendeiro alguma coisa vender todas as minhas coisas e ir pro mato tá ligado? o Toguro já falou que vai me ajudar com os gado tá certo? o pessoal da noção que você viu aí Toguro você tá entrando no desafio comigo aí Toguro 30 dias 30 dias e dia 24 não percam o Pacaembu MC Lan novamente está de volta dá pra colar? acho que vamos vai de carrão lá no palco isso mesmo e o desafio bem Antona dia 24 eu vou desafiar o Toguro ele não sabe qual que é o desafio certo? vixe Maria eu tenho medo olha minha mão como já fica pensando nisso ó é uma coisa que me deixa dia 24 aguardem me deixa dia 24 aguardem a gente que vai aguardar esse shape aí com 30 dias vixe Maria e aí? agora vai ter cardio? o que você acha do shape dele? dá uma voltinha vira assim não tá bom sabe uma parada aqui? uma crítica construtiva pra mim agora? tem que ter mais bunda pele minha pele eu tenho que melhorar a pele estética né? estética da pele vocês conseguem me ajudar com isso? um médico fazer os exames e ver consegue? isso aí pode ser problema de estresse pode ser problema mano eu me estresse muito com tudo na verdade com tudo tipo mano você tá ligado que eu sou uma pessoa que não tem família eu não tenho não convivo com muitas pessoas eu sou MC mais longe dos MCs que existem isso é meu eu sou uma pessoa muito solidária é enfim eu sou um cara louco não tenho muitos amigos tá ligado? tipo assim eu achava que depois que eu ganhasse muito dinheiro ganhasse fama eu ia virar uma pessoa com mais amigos só que foi ao contrário eu me tornei uma pessoa cada vez mais que eu tenho mais fãs eu me distancio das pessoas eu tenho até que mudar isso estou tentando mudar isso estou trabalhando isso comigo acho que minha mente a minha mente acho que não só a minha a sua também todos nós que conquistamos algo grande em pouco tempo a mudança é muito grande a gente é difícil um dia você é o Thiago no outro dia você é o Toguro e você num dia você é o Thiago e você é uma barona e você não sabe o que tá acontecendo num dia todo mundo te odeia no outro dia todo mundo te ama num dia você não tem nada no outro dia você tem um Camaro num dia você se odeia e você se odeia tá ligado irmão? então tipo assim você imagina a minha mente eu morava na rua até uns tempos atrás tava preso até uns tempos atrás do nada eu já tava de Porsche eu olhei e falei caralho mudou minha vida foi preso pai? foi e eu não gosto muito de falar sobre isso porque as pessoas elas elas acham não é que elas acham bonito isso mas só que é meio que romantizar o crime tipo assim o cara foi preso onde venceu é legal e tipo assim eu não precisava ter passado por isso eu não precisava ter entrado pro crime hoje em dia eu percebo isso tá ligado? tipo eu acho que o crime é pra quem tem disposição e eu não tenho eu sou muito bundão pra isso tá ligado? eu sou um cara normal um moleque normal de quebrada então acho que eu tô tentando trabalhar isso na minha mente e eu agradeço vocês de estarem não só comigo mas com os MCs as pessoas que colam aqui porque você não sabe quantas pessoas não tem o que fazer da vida para pra pensar mano quantas mulheres que estão aqui na casa quantos homens que estão na casa que não tinham o que fazer ou até tinham o que fazer eram modelos ou eram influencers mas tipo estavam tentando saber como ia chegar até lá da mesma maneira que eu algum dia eu olhei e falei cara eu sou MC mas como eu vou chegar lá? e você não sabe como foi uma abertura de portas isso tá ligado? por causa disso muitas pessoas que não tinham onde chegar hoje em dia passaram até do limite que achavam que iam chegar por causa disso nasceram firmas e viraram gigantes tipo Love Funk Barone vários artistas artistas que eu não conhecia tipo Neguinho BDP hoje em dia eu me tornei fã a partir do momento que eu vi no seu canal pessoas que eu não poderia conhecer ou as pessoas do canal não poderiam conhecer hoje em dia conhece tipo ela tipo ela tipo todas as pessoas carismáticas e especiais que histórias especiais que aparecem no canal então tá maluco? e eu só tô aceitando o desafio de vocês porque você sabe que eu sou uma pessoa difícil de lidar mas eu tô aceitando o desafio de vocês porque eu vi a verdade no canal de vocês eu vi a verdade na casa de vocês na mansão de vocês eu acho que o projeto é muito bacana o projeto é especial o que que você acha disso Barone? acho maravilhoso e obrigado pela oportunidade de ter eu acho que você tem que tirar a camisa né pai não outro vídeo não pai você tá treinando né não Barone o que que você acha não viado saca aí não vem cá pai o que que você acha tá colando com você do funk canalzinho bora pai ih fugiu pai Barone o problema é tipo assim as pessoas quando elas ficam famosas elas com olha lá pai Barone cadê Barone? não saca aí pai outro 30 dias outro jeito então mas vai ter que ver não 30 bora pai eu saco aquele jeito aqui é pai para bora pai você vai fazer eu passar frio sozinho sim bora pai saca aí nunca tem essa amizade com antigamente não tem pai é o que eu falei para vocês agora eu vou me sentir bem já não tenho amigo agora eu sou uma pessoa solitária um dos meus melhores amigos olha lá e aí pai me larga sozinho sempre eu te amo me ama desse jeito obrigado obrigado e aí não tem que tirar pai adora esse tipo de amor aí de pessoas que falam me te amo adora adora cadê o tag também da treinando com nós vem aqui tag 30 dias eu tenho que passar cá também a camisa 30 dias nossa amigos nossa camisa aí 30 dias meus irmãos passei uma fase muito louca com esses moleque aqui que talvez se não tivesse eles não seria tão fácil de passar você canta também? eu faço um trap comecei com funk e na época de produtor a gente passou vários bocados aí esses caras estavam ali sou do interior a verdade é um ano e meio atrás nós passava fome é morava numa casa ali que deixa pra lá vamos esquecer só que esse cara ajudou muita gente e hoje viramos amigos e estamos ajudando ele também retribuindo mais de coração uma vida é uma roda gigante um ajudando o outro tá ligado? tipo assim um dia eu ajudei vocês um dia um dia não você já tá ajudando pessoas agora nesse momento um dia eu fui ajudado também por pessoas e assim vai a gente não cresce sozinho infelizmente ou felizmente a gente não cresce sozinho é uma corrente boa e você acha que o Toguro ia crescer se não tivesse pessoas boas ao lado? você tá ligado que uma balanjo podre estraga toda a fruta então pô tá maluco mano eu aceito o desafio por vocês mas dia 24 tem um desafio contra você tô com medo pai e não fuja dessa conversa porque irmão dia 24 no Globo Repórter e aí bora pro card todo mundo? bora e aí cara daqui 30 dias agora eu não vou me sentir bem nem psicologicamente nem nada porque tô me sentindo mas vamos fazer o seguinte pai eu vou tirar uma foto sua tá e se você não botar o shape o que que nós pode fazer? raspar a sua sobrancelha não aí você deixa comigo eu sou o cara das prendas pessoal do canal aí que abraçou a gente e obrigado Togo eu sou o cara das prendas aí você deixa comigo pai vai ficar marcado aqui no meu celular eu sou homem de palavra Togo daqui 30 dias pai tá bom fechou se não conseguir chegar ó que tatuagem é fácil se não conseguir chegar eu vou escolher a prenda dele tá bom eu vou escolher a prenda dele bora bora tá certo? fechou bora quarenta mil quarenta mil likes tchau tchau tchau